O que é isso? Eu não apertei nada! Eu falei! Eu falei! Mãe, eu não apertei nada! Você vai cair e morreu! Fala aí, galera! Aqui é o Frango e a Alpha. Hoje a gente tá aqui no GTA e a gente vai testar sabe o que? Sabe o que? A nova moto voadora, né? Ah, moleque! Aí sim, mano! A gente já dirigiu o carro e eu consegui destruir em menos de 30 segundos, que vocês viram, eu acho. Hum, o que mais? Eu já destruí esse carro, o jetpack do Patrick que ele comprou. O carro do Batman deu bom também? Não, ele foi destruído também. A gente destruiu tudo, a gente não sabe fazer nada. A gente não, você! Mas é o seguinte, você vai ter a chance de dirigir a motinha voadora. Eu espero que eu não destrua ela tão fácil, né? Tá, demorou. Eu vou pedir pro cara te chamar então, a gente vai lá pro iate dele e aí lá, ó como que o cara é rico, a gente vai andar na moto. No iate e na moto voadora. Moto voadora. Vamos pedir pra chamar, velho. Vamos chamar ele aqui, ó. Ah, foi, mano. Da hora. Será que o cara é rico ou não? Pouco rico, né? Comprou carro voador, moto, iate, apartamento, carro. O cara é rico, mano. O que esse cara não tem? Olha lá, vamos ver. Iate. Ah, não, o nome do iate dele é Akati. Mentira. Akatsuki. Nossa, cara. Tá bom nesse iate aí. É demais. Ó, cadê ele? Ó ele aqui. Caraca. Por que esse bloqueadinho que ele tá? Porque ele não quer que ninguém ative, tipo, bate nele, eu acho que é isso. Ah, tá. É porque tem um cara que tá matando todo mundo aqui, né? Exatamente, tem um cara que tá acabando todo mundo. Nossa, olha isso aqui. Mano, esse cara é rico. Tem um cara que serve bebida no iate dele. Como que sobe pra cima? Ah, eu não faço a mínima ideia. Não, sobe pra baixo. É tão grande que eu nem sei. Segue ele, segue ele. Se eu soubesse. Então, se você soubesse. Eu não sei dirigir, eu não sei. Andar. É aqui? Tomara que sim. Ô, Deus. Sair? É, coloca aí. É, acho que é. Sair para a cabine, né? Sei lá. Da cabine. Dá. Nossa, olha isso. Que da hora, mano. Nossa, com senha, tudo. Mano, que da hora. Ó a moto aí, já. Cadê? Ali do lado. Cadê? Caraca, olha isso. Que da hora. Olha ele apontando. Que da hora, velho. Ainda tem uma camuflagem. Nossa, ele tem uma piscina. A bandeira do Brasil, velho. Bem na frente. Olha como é bonito. Ah, vai dar uma nadada ali, rapidinho. Cuidado pra você não cair no marco. Olha, tem até um barquinho ali. Galera, o cara é rico, hein? Como que pula? Ó. Assim. Ó. Ó, aquecida ainda. Caraca, esse cara é muito rico, velho. Dá uma nadadinha. Agora sai e já sai com a mantoca. Olha o que tem ali em cima. Só faltou gente aí nesse iate. Não tem ninguém. Tá acabado aí o iate. Só eu e ele. A gente vai dirigir. É, é meio estranho isso aí, mas vai. Anda na matinha dele. Vamos ver se ele tá falando alguma coisa. Vamos ver se pode ir. Ah, ele apontando já. Que bonitinho, mano. Olha, eu amo esse cara. Já tem que avisar. Você vai ver. Ele vai mandar mensagem perguntando se sou eu que estou dirigindo. Duvida quanto? Não, eu não duvido nada. Ele vai mandar. Como que sobe? Triângulo. O Y. Vai dar ruim. Ai, meu Deus. Só não destrói, por favor. Como? Deixa ele montar. Ou ele não vai montar? Será que ele não quer? Acho que ele vai montar. Ele vai de helicóptero, eu acho. Nossa. Nossa, que da hora. Como que acelera? Assim mesmo. Ai, vai cair no mar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Só não caindo no mar, tá ótimo. Que da hora. Essa é a moto 9, então. Olha isso aqui, gente. Top. Muito top. Eu falei que ele é de helicóptero. Ah, ele aqui. Cara, olha esse iate, mano. Sem noção nenhuma de dinheiro. Olha isso. Cadê ele? Tá ali embaixo. Tô perdido. Você tem paraquedas, seguros, alguma coisa assim? Se morrer, morreu. Morreu, morreu. Então tá bom. O bom é que se você morrer, a moto vai ficar no ar. A gente já pode dar uma volta aqui, né? Olha ele aqui. Aí, só vai. Só vai. Você quer fazer o que aí com ela? Faz umas manobras aí, pô. Não sei. Não, não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Vou bater na montanha aqui já. Tenta parar num prédio, sei lá. É, se tivesse um prédio aqui, vamos parar numa casa. Não, você tá no meio da parte rica da cidade. Só, ó, as casonas. Só as casonas na beira da praia, pá. Vamos procurar um prédio pra gente... Pousar em cima, né? É. Tem um jetpack também, do Patrick. Eu sei, mas é bom nem relar com o jetpack. Imagina andar com o jetpack em cima da moto. Meio... Desengraçado. Imagina, mano. Acho que... Bate nessa montanha de cara. Não, 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 não. Não? Vamos parar em algum lugar. Se eu soubesse... Cara, eu nunca vi isso numa moto que voa, sério. É sentido. Não! Tá maluco. É meio difícil. Você vai acabar com a moto do cara. Calma aí, vamos lá. É difícil dirigir isso? É um pouco. Você quer dirigir? Não, nem ferrando. Calma! Não! Você tá vendo que ela mesmo tá dirigindo e... E tá passando perrengue. Eu quero parar em algum... Eu quero ir pra cidade. A cidade é pra lá, filha? É, se eu conseguisse subir essa... É, só mirar pra baixo. Aí, ó. Tô fazendo. Caraca! Será que tem nitro, algum jeito de ser mais rápido que isso? Uh, descobrimos, ó. O que você fez? Eu apertei e deu um nitro. Só que eu acho que acabou já. É, eu acho que também acabou. O que que o X faz? Não sei. Eu tô com... É... Porque da última vez... Você explodiu uma coisa. Eu apertei e saiu um paraquedas. Aí eu saí do carro. Foi do carro da moto, não lembro. Aí... Não, a moto não foi. Foi o carro, então. Aí destruiu. Tipo, eu tava com ele com o carro 5 segundos. Aí eu apertei pensando que ia voar mais rápido e caiu. Caraca! Por um minuto eu pensei que era um balão ali, ó. É um dirigível. É um balão. Vamos parar em cima. Nossa! Ai, meu Deus! Deus do céu! Quase deu carada. Você só viu isso? Eu vi. Quase você bateu no helicóptero. Meu Deus! Você não vai tentar pousar naquele negócio. Ah, se eu vou. Ah, se eu vou. Meu Deus! Será que tem como? Será que tem como? Tem como deve ter. Mas você vai explodir a moto do carro, você vai. Ai, meu Deus. Calma. Pra se... Como que está a sua irmã motuadora? Jesus. Não sei. Não tenho a mínima ideia. Nossa, eu tô ficando perdido já com tanto movimento que você tá fazendo. Calma. Calma. Como que vai pra baixo? Ela vai caindo sozinha. Eu acho que é freirando. Ela vai pra trás. Não, ela vai pra trás. Ela vai pra trás. Como que ela para, então? Não tô entendendo. Não sei. Bica com ela aí, ó. Não. Eu acho que ela não faz nada mesmo. Cara... Vamos ficar aqui esperando. O bom é ele ali, de helicóptero. Bem suave. E aí? É. Tá difícil. É que eu não sei como pousa. Posso tentar? Ah, não. Vai dar cagada. Eu tô até vendo isso. Eu vou pousar de um jeito ou de outro. Que moto sem noção nenhuma. Calma. Não. Isso é pra abrir. Ai, meu Deus do céu. Deus do céu, galera. Deus do céu. Vamos tentar parar aqui, ó. Deus! Só por Deus. Parar bem na beiradinha aqui, ó. Paramos. Paramos. De cabeça. Foi um pouso... Foi um pouso super normal. Tranquilo. Tranquilíssimo. Eu queria dirigir aquele... Helicóptero. É, eu queria dirigir aquele... Oi, amor. Tudo bom? Será que ele deixa? Não. Ele já tá arriscando a moto. Não, a moto já tá bom. Não, mas a moto é mais cara que o negócio. Será que ele vai ficar bravo se eu bater a moto dele? Mas... Como sobe? Triângulo. Ai, meu Deus do céu. Tá arriscando tudo a moto. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair. Mano, sabe o que você faz? Bate nessa caixa d'água. É isso que você faz. Não, tô brincando. A gente vai lá na montanha russa. Boa. Na roda gigante. Vamos lá, na roda gigante. E passa no meio, duvido. Duvido. Vamos fazer manobras agora. Manobras. Manobras. É o quê? Você virou motociclista agora? Virei. Ai, vai dar ruim. Ó, a gente vai passar no meio? Deus do céu. Não, não passa no meio. Era pra passar no meio, né? Tudo bom, tudo bom. Tudo bem, então. Vai. Ó, ó como vai. Ó como vai. Vai ser a primeira pessoa que vai morrer por roda gigante. Ai, Deus. Ai, Deus. Ele tá andando sozinho, eu não apertei nada. Sei. Sei. É sério. Ó a Lua, que bonita. Bonita, né? Eu queria ir na minha casa pegar o meu carro. Você tá com uma moto voadora e você quer seu carro. Sim, o meu carro é muito bonito. Você já viu ele? Já. É laranjão. E é fio. É claro que é bonito. É claro que é bonito. Nossa, mano, essa moto é muito da hora. Olha isso. Eu queria tanto dirigir, só um pouquinho. Quer dirigir? Quero. Você vai ver o que eu vou fazer. É estranho. É estranho. Você vai ver o que eu vou fazer. É estranho. Já vou naquele... Tem paraquedas? Tem. Sério? Tem. Eu acho que tem. Vamos no letrinho de Hollywood. Vamos apertar o X. X? É, eu acho que... Para. Tô apertando e não tem nada. O outro. O botão tem que soltar o paraquedas. Ai, meu Deus. Eu já pensei que tinha soltado. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Tremeu tudo. Soltou o turbo. Sério? Só que eu acho que é tipo... Tem que carregar, sabe? Olha o dano grau. Moleque. Mano, é muito da hora. Mas deve custar tipo muito caro. Mano. Quanto o Patrick tem de dinheiro? Acho que uns 2 milhões. Ah, 2 milhões não dá para comprar. Não dá? Será? É uns 4 milhões, eu acho. Como você sabe? Ah, porque o carro... Você estava olhando? Não. O carro, eu lembro que a gente tinha falado de comprar. Ah, o carro era de 5 milhões, eu acho. Alguma coisa assim. Ou mais. Entendeu, entendeu. Era muito caro. Vamos bater naquela placa para ver se a gente morre? Viniwood. Deveria ser Hollywood, mas é. E são originais. Eu vou para lá. Você vai ver. Não tem como ver quanto de dinheiro ele tem, né? Não. Será que tem como? Oh! Que muito da hora. Nossa, mostra quantos quilômetros está. É, 86. Quando eu miro para cima, pega menos. Nossa, mas parece ser mais, mano. Está andando mais rapidão. É? Galera. Vixe, não. Que isso? Eu não apertei nada. Eu falei. Eu falei. Mãe, eu não apertei nada. Você vai cair e morreu. Eu não apertei nada. Bom, o nosso amigo saiu da partida. Você se matou. Todo mundo saiu, na real. Cara... E por que você está ali ainda? Não sei. Deu problema na moto? Deu. Acabou a gasolina no ar, galera. É, fala que aconteceu isso. Não, não, não. A gente vai ficando com esse vídeo por aqui. Depois dessa, pelo amor de Deus. Já vimos que não sou só eu que tenho o problema de destruir os carros voadores e motos voadores das pessoas, dos nossos amigos. E o que mais? Meu frango tem esse talento. Eu tenho um bom talento. Mas, galera, a gente vai ficando por aqui. Deixe seu gostei. Se inscreve aqui no canal do Inê. Até o próximo vídeo. E falou!